Gata 925 Amo essa gata usando esse colar zen Sua terra da zara pra combinar com o reivê Que tá do seu lado sempre fazendo carinho Suas amigas já te falou Que eu não sou o cara certo Fazendo um castelo Elas querem o seu lugar Querem te fazer chorar Por favor me escuta Por favor me escuta Quando a gente terminou esconde seu colar Pra você ter que buscar e me pedir pra voltar Quando a gente terminou esconde seu colar Pra você ter que buscar e me pedir pra voltar Quando a gente terminou esconde seu colar Isso dói Tipo sempre que eu penso que isso podia ser nós Que podia ser a gente ali naquelas fora E não quer parar de doer Quando você ter que buscar e me pedir pra voltar Já faz um tempo que eu me sinto tão sozinha E isso tá me deixando tão depressa Chama e me pedir pra voltar Pra voltar Pra voltar Pra voltar Pra voltar Baby só não vou embora Fico aqui com medo Já faz um tempo que eu tô me sentindo Prata 925 Prata 925 Amo essa gata usando esse colarzinho Prata 925 Amo essa gata usando esse colarzinho Prata 925 Amo essa gata usando esse colarzinho Prata 925 Se inscreva no canal.